Música A Prefeitura de Caraguatatuba por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão está alterando o itinerário das linhas que servem a região sul por conta das obras que estão sendo realizadas obras de recuperação ali na rodovia SP55. Quem vai conversar conosco a respeito e trazer mais detalhes sobre isso é a Alessandra Táparo ela que é encarregada de transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana. Alessandra, aquelas obras ali elas vêm causando alguns problemas com relação ao trânsito por isso que foi necessária essa alteração, o que aconteceu? Sim, em razão das obras o serviço de transporte público ficou bastante comprometido especificamente na data de ontem tivemos várias perdas de horários e até mesmo de operação de linhas então a medida que nós tivemos para que o serviço fosse continuado, que o usuário pudesse voltar para casa até mesmo conseguir chegar no trabalho foi realizar algumas alterações dos itinerários as principais linhas que atendem a região sul, tais como 108 Jaraguá, 109 Vapapesca elas tiveram o itinerário alterado e elas passarão ao invés de seguir o itinerário habitual a partir do Porto Novo, todas elas entrarão pela estrada do Rio Claro é um local bastante conhecido pelos usuários seguirão até o residencial Nova Caraguá 2 e a partir de então seguirão o percurso habitual das linhas as linhas 104 e 105 que também atendem a região do Pegorelli entrarão pelo mesmo percurso na estrada do Rio Claro ao lado da Delegacia de Polícia seguirão até o residencial Nova Caraguá 2 e depois o itinerário comum das linhas e atenderão o fim do bairro 104 e 105 que Pegorelli e depois retornarão todas as linhas por dentro do bairro essa medida vai fazer com que os ônibus acessem a pista somente na entrada e na saída do bairro Travessão e num local onde a fluência do trânsito está sendo possível então até que se normalize as obras, o desvio por aquele local as linhas serão mantidas dessa maneira Durante os dias pode haver alguma outra alteração? Como que os usuários também conseguem ter acesso a essas mudanças? Sim, é muito importante que o usuário ele acompanhe as redes oficiais da prefeitura tais como o 156, o próprio site da prefeitura o 0800 da nossa secretaria também está à disposição porque todas as alterações serão emitidas por esses meios o aplicativo CitaMob que o usuário daqui de Caraguá faz uso também está emitindo push para que notifique o usuário sobre lentidão sobre até mesmo a alteração de itinerário o 156 também está emitindo push fazendo essas mesmas informações e o usuário pode ligar aqui para a gente na secretaria para saber se teve alguma alteração o transporte ele é muito dinâmico então hoje esse foi o desvio mais adequado para que como eu disse o usuário consiga voltar para casa consiga fazer o seu deslocamento ali com um pouco mais de conforto e a garantia de que o serviço ele seja contínuo amanhã pode ser que tenha uma alteração e é importante que fique atento a esses canais oficiais da prefeitura Qual que é o telefone aqui da secretaria caso o usuário precise ligar para vocês? O telefone da secretaria é 0800 778 8080 Funcionamento aí todos os dias da semana nós estamos à disposição para poder esclarecer as dúvidas sobre horário itinerário até que se normalize aí os próximos dias Vale ressaltar que a chuva também complica um pouco a situação ali na estrada além dessas obras que são para melhoria mesmo mas é bom reforçar para o usuário também estar atento sair um pouquinho antes de casa para não perder horário né Alessandra? Sim, o próprio aplicativo do CitaMob ele consegue trazer para o usuário uma informação em tempo real de quanto tempo aquele ônibus vai chegar no ponto que ele está precisando especificamente nesses dias tanto de chuva ou até mesmo em razão da obra consegue dar esse feedback para o usuário um pouco mais rápido né e trazer para ele um certo conforto na hora de sair de casa Tá certo, então muito obrigada pelas informações então fica a dica para você que está em casa se atente a essas mudanças de itinerário e também de horários baixe o aplicativo CitaMob para que você consiga acompanhar em tempo real o que está acontecendo por onde que está o ônibus que você vai precisar o seu transporte público E aí e aí E aí